As escolas da Rede Pública do Rio Grande do Norte vão retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira. Por conta da pandemia da Covid-19, os alunos vinham tendo acesso aos conteúdos apenas de forma remota. Segundo o secretário de Educação do Estado, Getúlio Marques, nesta semana os professores vão se reunir para o planejamento do retorno. Neste primeiro momento, está se trabalhando com a primeira série, a quinta do ensino fundamental e com a terceira série do ensino médio. Nas escolas que têm mais espaço, elas não podem ter mais do que 30% dos alunos nessa primeira fase. Então, as escolas que só têm uma modalidade, elas podem voltar com 30%, mesmo que não sejam ainda do ensino fundamental. Mas é isso, na segunda fase, 14 dias depois, aí voltam alunos da sexta e sécula do ensino fundamental e da segunda do médio. E na terceira fase, mais 14 dias, aí voltam os alunos da oitava e nona série, os alunos da primeira série. Agora, nas escolas, volto a dizer, que há espaço para isso, no máximo tem que ter 30% de alunos dentro da escola. E a cada 14 dias, a gente vai implementando 50%, 70%, até que final de setembro para início de outubro, os 100% de alunos estejam na escola, desde que as condições da pandemia se mantenham estáveis ou continuem reduzidas. A rede estadual de educação conta atualmente com 586 escolas. Apenas os colégios que apresentam algum tipo de problema estrutural não serão incluídos no retorno. São 586 escolas que retornam. Essas escolas estão com os protocolos sanitários. Essa aqui é um dos exemplos, né, aqui com lavatórios, com álcool gel, com tote, tapete. Então, todas as escolas receberam o recurso para fazer esse trabalho que é que tem feito. Aqui é uma escola muito boa de referência, Senep. E uma ou outra escola poderá não voltar por problema estrutural, tipo uma escola que foi agora assaltada, por exemplo. Então, levaram todos os fios, né, e toda a instalação elétrica. Então, a gente está recuperando essas escolas e, nesses casos, aí continua com o trabalho remoto. O Centro de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire já está pronto para a volta. O espaço está todo sinalizado, com cartazes de conscientização sobre a Covid e demarcações de distanciamento. Além das sinalizações de distanciamento, álcool gel e tapetes sanitizantes, o protocolo de segurança desenvolvido pelo governo do Estado determina que todas as escolas tenham uma sala de isolamento como esta aqui do Senep. O objetivo é distanciar alunos e funcionários que apresentem os primeiros sintomas da doença. Qual é a necessidade dessa sala de isolamento? O estudante chega até chegar, entrar na escola, ele está bem, mas se ele vier a ter algum tipo de sintoma, né, que seja relacionado à Covid, ele deve ser isolado, tá certo, para que a família venha buscá-lo, né. Então, até a família vir buscar, essa sala seria uma sala de apoio para que ele pudesse ficar, né, isolado dos colegas, para que não haja uma contaminação maior. O secretário de educação tranquilizou os pais sobre o retorno das aulas presenciais. A nossa secretaria tem um site, né, em que todas essas questões são colocadas. Então, lá você encontra um momento para dúvidas, telefone, né, inclusive todas as redes sociais que a gente está divulgando. Hoje está saindo, inclusive, todo um material em que se traz todos os nossos protocolos, todas as nossas normativas, elas vão estar de uma forma mais simples para que os pais e os alunos também entendam. O secretário também falou sobre a possibilidade dos professores entrarem em greve. Segundo ele, o Estado ainda não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o assunto. A gente sempre dita que respeita a posição do sindicato, dele entrar, e de acordo com as posições da justiça, nós vamos fazer as análises e fazer as classificações, tá. Mas, por enquanto, nosso pedido é fazer um apelo para que todos os professores possam retornar. Chegou a hora da gente, né, atender os nossos alunos. É o momento certo, né, para esse retorno. E espero que todos voltem para a gente continuar com os trabalhos aqui na Secretaria da Educação. Legenda Adriana Zanotto